Salve, salve, meninos e meninas! Vamos para mais um videozinho, desculpa, hoje vai sair tarde, hein? Hoje até escureceu, estou resolvendo uns pepininhos. Fiz o teste com a câmera frontal, de mudar, que aí eu ia conseguir mexer na asa, como se fosse filme, né? 200 asas, 300, o ISO, tudo. Bom, vou seguir assim, é menos bucha, gente, pelo amor de Deus, é um negócio complicado. E aí, tudo certinho com vocês, olha a minha canequinha de gato, pai de gato. Ai, ai, vamos lá, vou procurar os salves aqui hoje, olha, agora no papo de boteco, estão vendo o Datena aí, mas tem alguma novidade, né? Mas eu vou, deixa eu mudar aqui, negócio que eu não tenho helicóptero, até para eu ficar nervoso. Vamos dizer, daqui, esse canal, aquele que eu já falei para vocês, que tem as coisas que eu nunca vou comprar. Não, você não, vai tomar banho. Esse canal de, cara, de pai de vaga, que estão fora. É isso aí, vamos, como eu estou me adaptando ainda com computador, deixa eu ver, meu último salve mais recente foi para o Eduardo Rodrigues, de bairro Piedade Regional. Eu vou mandar um salve então, um salve de novo para você, Eduardo Rodrigues, do bairro Piedade. Que pediu para falar mais coisa do tempo do SBT, vamos ver se eu consigo dar uma resgatada. Hoje eu não fiz roteirinho, nada. Então, vamos ver aqui, ó, peraí, é isso mesmo. Tá, 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 tá. Eu vou agora abrir aqui, é legal que a gente faz direto, né? Fica um negócio, eu não gostei disso aqui. Vamos ver se dá certo. Pode demorar um pouquinho mais, né? Porque, isso que eu não entendo, gente, se vocês tiverem essa dica, eu não consigo, sei lá, pegar, ah, já sei. Eu vou vir aqui no Gerenciar Vídeos, que é o antigo YouTube Studio. Aí eu vou direto, só nos comentários, aí eu não preciso botar nas imagens, quer ver? Acho que isso dá certo. Isso, olha lá, agora eu vejo aqui, ó, duas horas, quatro horas. Ah, tá aqui. Parimba. Vamos lá, quase que eu falo. Vamos um salve para o GK Rafael Brocque, que é o nome do canal dele. Rafael, desculpa, não deu tempo de eu pesquisar teu canal para dar dica aqui, mas na próxima eu vou. Salve, Bocão, cenário top, muito bom. Você é um cara gente boa. Manda um abraço para Bianca, Nicolas e Flavinha. Assistindo sempre seus vídeos, sou do Grajaú, Zona Sul. Um salve, então, especial para Bianca, Nicolas e Flavinha, do Grajaú, Zona Sul, aqui de São Paulo. Obrigado, criançada, pela, sei lá, se é adulto, mas também todo mundo é criança, não importa o espírito. Obrigado pela audiência aí de vocês. Bianca, Nicolas e Flavinha. É, eu vou dar já um like aqui para você, tá? Eu estou vendo agora. Ah, uma menina fez um comentário aqui, que o pessoal ainda está assistindo aquela matéria que o Rossomano foi agredido, né? Aí eles mandam para, assim, como se estivesse falando melhor. Quando você for, leva a polícia com você. Que triste. É, de fato, ele tomou, foi agredido na matéria, né? Vocês têm aqui no canal. Chama, é, aqui agora, 1993, Rossomano agredido. Foi meu colega que fez, o Luiz Henrique. O bagaço. O bagaço vai ter margem, agora já não lembro. A Mamadu também. Um salve para você, Mamadu. Há quatro horas ela fala, meu senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Também na matéria, o Rossomano, acompanhou o que está vindo. Aí tem o, um salve para Helena Pedra Gonçalves Menezes. Ela, há quatro horas, mandou o recado. Assistindo em 2021, desde criança, sempre fui fã do Gil Gomes. Valeu, Helena. Não sei se todo mundo bota isso aí, assistindo agora em 2021. Eu não entendi qual que é a jogada. Eu sou velho também, não entendo essas coisas que vocês fazem de... Essa juventude, vamos dizer, essa juventude jovem, né? Um salve para o Marcos Pécora. Eu acho que é Pécora, porque minha mãe tinha um médico que ela... Conheci sobrenome, Dr. Pécora. Saudades desse cara, melhor repórter de todos os tempos, falando sobre Gil Gomes. Na matéria lá de Itapevi. Grande Gil, hein? Puta, ainda você tem uma legião de fãs, Gil. Caraca. Isso é talento mesmo. Ah, um salve para o Carlos Borges. Ele falou um negócio aqui. Os polícia. Ele falou de sagrada. Da época, se misturava com a população. E ninguém sabia o que era aqui. Na matéria do Rousseau Mano também, ali. É, não, mas essa matéria tá rendendo, hein, gente. Meu Deus do céu. Olha, mais uma aqui, ó. Um salve para o Carlos Borges. Ele mandou aqui, ó. A dezenove horas, a velha do outro lado do vidro tentando ver os caras. Acho que as dos caras estão dentro da viatura. De fato, tem uma senhora ali, extremamente curiosa. Um salve para o Wilhelm Rodolfo. Wilhelm Rodolfo. Mandou uma mensagem a 22 horas. Aí, Wagner Monte. Sim, Wagner Monte. A gente mata, rouba. Mata, mas é gentil. Não é bicho. Aí deu risada. Esse Brasil é uma tranqueira e faz anos. É porque um dos detentos que estava foi na... A gente fez a rebelião na cadeia de Osasco. Tá aqui também no canal, né. Rebelião, cadeia de Osasco é o título. E o Wagner entrevista o cara pela janelinha da cela, né. E os caras tinham outro respeito pelo Wagner. Os caras de televisão que eram respeitados pelos criminosos. Gil Gomes e Wagner Monte. Entendeu? Não tinha erro. Não tinha erro. Tanto é que nessa matéria vocês vão ver. Eles chamam quem para negociar, participar da negociação? O Wagner Monte. É. Um salve para a Ju Santos. Um dia, mas eu acho que eu não falei dela. Ela disse que quando era criança, meu avô assistia todo dia. Dependendo da reportagem, a voz, o fundo e a história, me davam muito medo. Eu saía da sala. A maioria das crianças era assim mesmo, Ju. Ju. Não disse que eu fico sem preocupar não, porque eu também... Eu escutava no rádio na época. Minha mãe botava o rádio lá, malandro. Quem disse que eu dormia? Um salve para Alice Neta. Também gostou aqui. Mandou um comentário em cima da matéria do Gil Gomes. Um salve para o Carlos Eduardo. Ainda na matéria com o Saman. Ele falou, não pode bater no céu se o Samanis. Hein, nosso amigo. Faz tempo, né Carlos? Isso aí foi o... Hoje em dia, nossa. Estava um processo monstro. Um salve para o Rafa Cardoso. Falando ainda de uma matéria do Fabio ali, do rapaz que deu o nome do policial que estava querendo matar ele. Esse foi corajoso, hein? Eu já vi aqui alguns comentários. Uns me disseram que ele foi morto pela polícia. Outros me disseram que ele tinha blanca mesmo. Ele era criminoso. Não sei dizer, gente. Não vou tomar partido aqui, porque não lembro onde estão esses comentários. Ah, um salve para o Eduardo Vasconcelos. Eduardo, eu cheguei a corrigir. Antes de você mandar a mensagem. Que eu falei o nome Chiquitida, né? Da novela que salvou a SBT junto com aqui agora. Foi Carrossel. Mas eu consegui corrigir antes. Obrigado. Mas assim, é bom. Estou vendo que vocês estão ligados. Isso é legal. Ajuda muito. Ah, um salve para o Edson FDR. Edson Forte, entendeu? Ele falou, antes de abrir o vídeo, achei que você ia ter ligado a tela do laptop na TV. Eu não sei fazer isso, mas você me deu uma ideia boa. E aí até é maior para enxergar, né? Ah, lá. Ele falou, é porque o YouTube lançou duas músicas que vazou aqui da Alexa. Eita, não é? Eu peço para eles tirarem a música. Acho que eles não conseguem. Aí entra lá, né? Eles botam a ficha técnica, né? Tipo os créditos. Para mim, não tem problema. Mesmo que corte monetização. Gente, eu nem sabia que o YouTube tinha esse negócio de monetização. Como eu falei para vocês, minha intenção não é ser YouTuber. É compartilhar com você. Que alguém assista as coisas que eu fiz. Porque vai ficar apodrecendo, mofando dentro do armário. Amigo, sumiu tudo. Minha mãe falava, amigo, é dinheiro no bolso. Quando você está bem de grana, putz. Os caras não enchem tua casa. Os caras não enchem tua casa. Se você passar um aperto, sume tudo. E de fato, não tem mais nenhum, não. Não tem. Meus amigos estão aqui dentro de casa. É minha mulher e meu filho. E vocês? Vocês são meus amigos. Apesar de eu não... Eu vejo as fotinhos aqui quando alguém... Quando o perfil tem o rostinho, né? Que nem o Edson FDR botou aqui. Acho que é um dojão. Deixa eu ver de perto. Como já falei para vocês. Além de... Ele botou a frente de um dojidarte aqui. Bom gosto, Edson. Bom gosto mesmo, hein? Caraca. Ah, era o meu sonho, cara. Ainda bem que quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu de presente... Um autoescola. Que dá carta de motorista, né? Eu estava indo bem na escola, tudo. Eu era bem bundão, bem CDF. Não chamam, porque não é quem tem o senhor de bundão. Eu era mesmo. E... Só que eu sou... Isso é em 78. Eu só fui ter carro em 83, quando eu trabalhava na Gazeta. Comprei uma veículo de 4 cilindros. Tudo. Parecia que tinha sido treino de tiro da Marinha. Cheio de buraco, de ferrujo. Aí eu levei na oficina do meu colega, do Luiz Augusto Franco da Rocha. Mora hoje em Linavela. Sabe para você, Luiz? Ele tinha funilaria. Aí os caras ficaram com dó, né? Falei, vamos ajudar esse... Pobre, coitado. E fizeram puta trampa. Eu paguei, né? Acho que eles fizeram um preço baixinho. De pena. Aí ficou... Puta, ele ficou lindo. Pintado a roda de grafite. Ficou um negocinho legal. O problema é o seguinte, né? Uma Verifica 4 cilindros anda, cara. É um tanque de guerra com motor de máquina de costura. Puta, mas olha. Eu gosto dessa cena aqui, Edson. Desse carro antigo. Eu chamo de carro velho, mas é errado. É carro antigo. E o GK aqui... Ah, esse já viu, mas não sei se eu mandei. Um salve para GK Rafael Bloch. Acho que eu mandei, sim. Ah, que ele falou que eu sou gente boa. Eita, você tá aí do vídeo. Pisa no meu carro pra você ver. Eu sou grossa. Sou mal criado, cara. Ah, um salve para Marvi. Mas escreve M-A-R-V-I-E. É, V-I-E é o apelido que minha mãe me chamava. V-I-E. De Ravé, V-I-E. E esse meu colega, Luiz, que veio a formar uma perica, é o único colega da turma que me chamam também de V-I-E. Seu canal é muito bom. Parabéns, sou de parelheiros. Um abraço pra você, Marvi e a galera de parelheiros. Fiz muita matéria aí. É perto da represa, né? Do autódromo. É? Eu tô falando merda. Sei lá. Eu, se fosse motorista de táxi, ia morrer de fome, cadê o carteiro. Não guardo endereço, não guardo nome de lugar nenhum, cara. Tá louco. Ah, isso aqui eu não lembro se eu li. Não, acho que não. Gonçalves parou cantor evangélico irmão paulista. E ele disse que tinha 17 anos e morava em Jardim Aliança Osasco. E é verdade, a gente tem muito medo da voz do Gil Gomes, mais medo da voz do Gil Gomes do que das matérias. É onde ele fez essa matéria aí. Em cima da matéria de Itapevi, que ele comentou, né? E é isso aí, meninos e meninas. Mas eu acho que... Ah, tem um recado legal aqui, ó. Um salve pro Luiz Miguel. Na matéria da Eberson de Saber. Ele disse, imagina, uma transadolesceria e ir pra hospital naquela época? Acho que deixava poder ver. Era mesmo, pessoal. Era muito preconceito o esquema, viu? Ah, é um salve pra você, Júlio Soares. Esqueci de ir lá. Você falou que preferia o cenário antigo, né? Mas você continua bom. Obrigado. Ô, Júlio, aqui é o seguinte. Isso aqui é uma opção. Ó, tá vendo? Ali é o lado externo. Tá escudo já de noite. Tô gravando tarde, porque lá na área onde eu gravo, não vou, vou voltar a gravar lá. Eu tenho que começar a fazer mais cedo pra aproveitar a luz do dia. Porque agora é inverno, tá escurecendo muito cedo. E ali fica muito ruim. Putz, aquele lembra que eu ensinei, agora de desligar a luz. E a luz fica muito perto. Eu queria ver se cabia essa mesinha de boteco lá, mas acho que vai ficar meio apertado. Vamos lá, vamos fazendo o teste aqui. E é isso aí, meninos e meninas. Hoje eu vou, eu tô, eu vi aqui. E como eu falei, eu preciso achar minhas fitas, porque deu muito problema aqui de, como é que fala? Ah, meu filho fala o nome legal, é corrompido. Muita de vender, corrompido. E eu não tô conseguindo reproduzir. Aí eu achei um aqui de Itu. Não fui eu que gravei, foi o, acho que aparecido o Romão. O câmera, o pedador de VT, o Gilberto dos Santos. E o motorista do Minas, eu acho que é o Maurício Gonçalves. Esse Gilberto dos Santos, a gente chamava ele de Gilberto dos Santos. Porque, lá vem os lacrinhos, os lacrinhos. É, não pode chamar de bom. Mas ele, 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 se chamava. Por quê? O nosso supervisor, olha, tinha um câmera que era o Gilberto Rio. E ele é o pedador de VT, Gilberto dos Santos. Então, para não confundir os Gilberto, era o Gilberto Rio e o Gilberto. Gilberto, Gilberto era o que fazia. E ele que era um ninja. Esse cara salvava a nossa vida. Quando a gente ia fazer matéria no Rio de Janeiro, o Gilberto não pode falar. A nossa verba era uma merda. Você ganha uma diária no SBT. Todas as minções, você vai vendo, olha. Ah, você tem X reais agora. Vai gastar. Mas sempre foi muito pouco, cara. Não dava para pagar nada. Comprar almoço, foda. E mais, eu pagava a nossa cerveja. Aí o Gilberto fazia. Nós, no café da manhã, Hotel Lux, Vida Atlântica, né? De frente para a praia de Copacabana. Ele descia com a... Como os caras do hotel via a gente subir, descendo com o equipamento, ele pegava a caixa do monitor. Um aparelho de... Que você usa para checar as imagens, né? E tem uma caixa de couro. Um baúzinho assim. No café da manhã, ele fazia o arrastão. Pegava tudo que desse para guardar no quarto. Ele pegava gelainha, fruta, manteiguinha, se bobeassem uns pãozinhos doces, umas torradinhas, não sei o quê. Não dava para pegar os livros. Véio, gente, ele vinha com aquela merda. Aí o que aconteceu? Aí a gente fazia matéria, tudo. No fim da noite... Diz que normalmente a gente tinha sempre duas equipes para o Rio, né? Ou fazer TV animal, o bichinho do artigo. Ou mesmo o Viva Noite. Aí no fim da noite a gente se encontrava no quarto. Ele era o operador de vendido de bariola. Aí juntava a galera lá. Aí quem tinha cerveja levava, ele pegava tudo isso que ele falou. A gente fazia um piquenique no quarto. Por quê? Para não ter que jantar fora. E voltar com uma greminha para casa, né? Uma babinha. Economizar o dinheiro da diária. Que era pouco, pouco mesmo. Giba, não sei se você está assistindo. Um salve para você. Perdemos contar faz anos. Puta, mano, para caramba que eu não vejo giba. Meu Deus do céu. E tem essas coisas curiosas, né? A gente, assim, que nem... Você já vira que muita matéria da gente ia fazer E não dava para parar para comer. Por causa de correria. E se para para comer, a sua diária era uma merda. Você tinha que comer lanche. Porque para pegar uma refeição mesmo legal, Só se fosse um lugar que tivesse o tal do PF, né? Prato feito. Mas como a gente estava sempre na pauleira, Não era legal também você comer muito. Se não, você ficava pesado. Atrapalhava você para atrapalhar. Porque não tinha. Vamos almoçar e dar um descanso. Nada. Era 20 minutos. A meia hora para comer alguma coisa. E continuar trepando. Então a gente ia fazer um lanche e olha lá. E a cervejinha, lógico. E é isso aí, menino. Era complicado mesmo. Ah, eu falei para vocês, né? Teve uma vez lá que tinha que acordar fazendo O Senhor Maru e a Rú. Eu e o César, contra ele. Ficamos na praia acordado. Na barraquinha. Pedimos peixe e tudo. Tomando cerveja. Eu falei, meu, eu vou me deitar meia noite Para acordar às três da manhã. Eu não vou conseguir. Mesmo você botar no telefone O pessoal do hotel para te acordar. Eu fiquei preocupado com os meninos daqui. Falei, não, esses aí eu vou acordar eles. Então eu fiquei, não, ficamos lá. Era normal fazer isso aí, né? E peço desculpa para vocês. Eu vou assistir. Na hora que eu copiei, Ficou variando muito o vídeo aqui, né? Vamos ver como é que está o Dateme. Vocês estão com o tempo, né? Ninguém tem nada para fazer. Então vamos embora. Aqui o canal. O canal lá dos caras que fazem milagre. Mas eu poderia chamar, né? Esses... O pessoal que faz milagre para cuidar. Não espantar a Covid daqui. Eita, já que eles têm todo esse poder. O que é isso aqui? Botei certo? Ah, não. Isso aqui é Rede Brasil. Estou forte. Não, tem que ser bom. Vamos lá ver o Datena. Gosto do Datena batendo na língua. De ficar nervoso. Como tem tragédia aqui, né, gente? Tá louco. E é isso aí, meninos e meninas. Ah, hoje eu vou colocar. Se tudo der certo, não tiver o vídeo corrompido de novo, como aquele lá de... Da ilha de Comandatuba, que me deu uma canseira, cara. E aí, depois que eu estava tudo pronto, eu apaguei tudo. Ixi! Hoje eu vou botar um programa lá, feito em Itu. Não fui eu que gravei, né? Já falei isso, né? Aparecido Romão, Gilberto dos Santos e VT, Maurício Gonçalves e motorista iluminador. E aqui em Itu, para quem não é de São Paulo, ela tem a forma de ser tudo grande. Tem um personagem na praça, é nosso, é o Simplício. É... 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 O Simplício. Ele era o... Era o... Típico... É o caipira de Itu, né? Ele foi um dos caras que ajudou muito a espalhar essa fama da cidade, das coisas grandes. Aí vocês vão ver o Orelhão, tudo lá. E uma coisa que eu não lembrava, né? Itu foi o berço da República Brasileira. Mas o Mesquita que domina a história, como sempre. Gente, você pode ver. Ele pode estar lendo lá no estúdio, mas olha que a gente está gravando, não tem teleplanta, não. Nem papelzinho. A história está na cabeça dele. Mesquita, olha... É um... Como se diz? É um computador de bordo ele tem na cabeça de... Sobre história. Manja muito. Manja muito. Você não vê ele puxando papelzinho para lembrar a data, nada. Olha, o preço, né? É uma lista das antigas, né? Pode ter VTubi. Aí é outra pegada, né? E é isso aí, meninos e meninas. Então, fica aí. Se tudo der certo, o vídeo vai colado aqui com essa cabeça que eu acabei de fazer. Se não, eu vou ficar aqui só com vocês no papo de boteco. Hoje é... Gostaram dessa historinha lá do café da manhã? Hoje também vocês não sabem como salvar, velho. Eita, nós. E aí, eu digo, se não fosse ele, velho. É isso aí. Meninos e meninas, fiquem vivos. Stay safe. Duas máscaras. A coisa não está melhorando. Não se iludam com um falso gráfico de telejornal. A coisa está piorando feia. Ainda mais acharam aquele cara que veio. O cara chega da Índia com a variante do coronavírus da Índia. Cara, você vai entrar nos Estados Unidos, você tem que ficar em quarentena ou no México. Aqui no Brasil, as vezes o cara fala não, vale bem. Fica à vontade. Vai trazendo vírus aí. Traz o vírus na sacola. Pô, pelo amor de Deus, uma coisa básica. Cuidar de... de quem está entrando. Vocês viram como tudo isso aqui começou? O cara lá no ano passado, acho que ele veio ali no março, veio da Itália com o Covid, chegou aqui, fez uma festa para comemorar o retorno dele ao país umas 30 pessoas. Um mês depois, tinha mais de mil mortos aqui. Ah, nunca andei falar. Bom, é isso aí, minha luta. Hoje está fora. Meninos e meninas, fiquem vivos. Stay safe, não descuidem, certo? Não esqueçam de estourar e laço sequinho quando jogar a máscara fora. Se puder jogar o álcool na máscara, porque tem muito morador de rua que revira o lixo, infelizmente, para pegar a comida e ele pode pegar sua máscara infectada. E... E é isso aí. Fui! Boa noite, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês uma grande cidade, com um nome pequenininho, mas com as coisas grandes. Orelhão lá é orelhão de verdade. Nos outros lugares é orelhinho. Semáforos enormes. Nessa cidade, quando chove, o perigo não é de cair raios, porque lá caem diâmetros. É. Tudo é muito grande. Ela ficou conhecida como a cidade das coisas grandes. Hoje eu vou mostrar para vocês a cidade de Itu. Olha, para falar a verdade, o que eu encontrei de maior na cidade de Itu foi a sua história. Muito ligada à história do nascimento da República Brasileira. É lá o berço da nossa República, na chamada Convenção de Itu, Começou a Nascer Os Ideais Republicanos. E eu vou mostrar um museu que retrata tudo isso. E a cidade conserva muito das marcas da história do Brasil através do seu casario em estilo colonial. E nesse museu que eu já falei, dedicado à causa republicana. Mas Itu cresceu muito. Tem um comércio muito ativo, uma excelente rede hoteleira e o moderno se sobressaindo num belíssimo condomínio fechado denominado Terras de São José. Hoje, meu destino é Itu. Itu de Simplício, o homem da praça é nossa, que criou esta imagem grande da cidade. ainda na antiga praça da alegria com o saudoso Manuel de Nóbrega. Simplício e Itu estão muito ligados. Nosso destino é este berço da República Brasileira. Eu volto daqui a pouco de lá, de Itu. Itu é muito mais do que uma simplicidade de coisas grandes. Itu é uma grande parte da história do Brasil. Aqui nesta cidade estiveram D. Pedro II, D. Pedro I, aqui morou o regente Feijó, aqui nasceu Prudente de Moraes, é, aqui nasceu o ideal republicano. Exatamente, nesta casa aqui, que era a casa do Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, tornou-se uma casa da subversão, que foi realizada nesta casa, a primeira reunião, a chamada Convenção do Itu, Convenção do Partido Republicano Paulista, e aí começava a nascer a República Brasileira. Eu vou mostrar algumas peças importantes ali em cima. Vamos subir. A casa é muito bonita, é uma construção de meados do século passado. Esses azulejos já são de 1923, quando isso aqui foi transformado em museu. Mas eu quero mostrar a sala onde os que lutaram pelos ideais republicanos se reuniram pela primeira vez na chamada Convenção de Itu. Isso aqui é uma sala com móveis ainda da família Almeida Prado, um piano, ó. Mas eu vou pra cá, pra essa sala. Aqui, exatamente aqui, começou a nascer a República Federativa do Brasil. Nesta sala foi realizada a Convenção de Itu. E nesta cadeira, onde eu estou sentado, sentou-se o presidente da Convenção, João Tibiriçá Iratininga. O secretário era américo o brasiliense. A cúpula da Convenção sentava-se aqui. Exatamente nesta cadeira, sentou-se Prudente de Moraes, que depois se tornou o primeiro presidente civil do Brasil, o terceiro presidente do Brasil. Durante essa reunião, muitas deliberações foram tomadas. Ao todo, foram 133 convencionais. Uma das deliberações, criar um jornal que pudesse defender os ideais da República. Esse jornal, sim, foi fundado dois anos depois. A província, hoje, o Estado de São Paulo. Esta aqui é a cúpula diretiva da Convenção de Itu, constituída por seis membros. Eu vou identificá-los todos, da esquerda para a direita. O primeiro aqui é o Francisco da Fonseca Pacheco. Depois, em seguida, Antônio Francisco de Paula Sousa. depois, João Tibirissar Piratininga, que foi presidente da Convenção de Itu. Ao seu lado, Américo Brasiliense de Almeida Melo, que foi secretário da Convenção. Depois, Inácio Xavier Paes de Mesquita. E, finalmente, Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, que era o dono desta casa. E, 16 anos depois, era proclamada da República para a júbilo de todos os brasileiros e, principalmente, daqueles que iniciaram o movimento aqui em Itu. Aquele ali, Marechal de Aldona da Fonseca, foi o primeiro presidente da República do Brasil. Cem anos já se passaram. E, agora, nesse 15 de novembro de 1989, depois de um hiato de 29 anos, vamos eleger um novo presidente da República. Boa sorte, Brasil! O museu possui ainda um acervo com peças importantes da época colonial e pré-republicana, como esta sala com móveis coloniais que pertenceram a Francisco Rangel Pestana. E esse outro escritório que foi propriedade do primeiro presidente civil do Brasil, o Dentro de Moraes. O fundador deste museu foi esse aí, o Ospo Luiz. Ele foi presidente da República. É um jeitão de galã, não é, Jonas Soares? E fã? É diretor do museu. Sim, é um jeitão de galã e fama de conquistador. Ele era conquistador? Bastante, pelo que dizem as crônicas da época, foi um grande conquistador. O que ele fazia? E muito conhecido das Mulheres Bonitas do Rio de Janeiro. Tanto que quando ele... Ele foi presidente de 26 a 30. Exatamente. Foi derrubado com a Revolução de 30 por Getúlio Vargas. Sim. E antes disso ele foi presidente do Estado de São Paulo, cargo correspondente a governador hoje. Foi durante essa a gestão dele com o presidente do Estado de São Paulo que ele fundou este museu. E dava suas escapadinhas nessa época também? Por Itú não, mas de São Paulo com certeza. Agora, qual a importância desse museu para Itú e para o Brasil? Este museu Mesquita é o museu mais antigo do interior do Estado de São Paulo. Ele foi fundado exatamente no dia em que a convenção de Itú completava 50 anos. Portanto, a 18 de abril de 1923. E a importância dele tem dois aspectos. Primeiro, ele nasceu como um projeto do Partido Republicano Paulista. Foram os próprios republicanos, republicanos históricos, entre eles o Washington Lewis, que nessa época resolveram esses republicanos que deveria existir uma instituição dedicada a preservar a memória da propaganda e do Partido Republicano. Então, é um projeto deles que se concretiza com este museu. Vem muita gente aqui fazer pesquisa. Muito. Nós recebemos cerca de 6 mil visitantes mensalmente aqui no museu. Vocês têm material para pesquisa? Temos um grande arquivo, mais de 100 mil documentos que abrange a história do município, da região e a história da formação do Partido Republicano e dos primeiros anos da chamada República Velha que vai da proclamação até 1930. Quem quiser conhecer a verdadeira república tem que vir aqui. Não tenha dúvida, tem que passar por aqui. Tem que passar por Itu e pelo Museu Republicano. E a primeira impressão que se tem é que nós estamos agora numa praça. Na realidade, nós estamos no fundo do Museu da República. E eu trouxe aqui o prefeito Sérgio Prevdi para saber dele. O que é que é Itu, prefeito? Itu, hoje, para nós, é a possibilidade de realizarmos de realizarmos os ideais revolucionários da Convenção Republicana de 18 de abril de 1873. É uma cidade viável. É uma cidade onde aqueles ideais que naquela época foram considerados avançados demais, continuam sendo hoje ideais avançados. e nós aqui em Itu estamos mantendo a tradição. Não a tradição de um museu morto, mas de um museu vivo, um museu da história, da história que nós continuamos a escrever todos os dias em cada ato de nossa vida. Itu conserva muito do seu passado, das velhas casas preservadas, nas ruas estreitas, nas ladeiras e nos passeios públicos. E principalmente nas suas igrejas, como essa aí, Candelária, que aparece na composição desta praça. Ou a igreja do patrocínio, construída pelo padre Jesuíno e seus dois filhos. É, ele se tornara padre depois de enviovar. Essa igreja foi reformada. Ao lado, o colégio Nossa Senhora do Patrocínio, fundado pela madre Teodora, que está em processo de beatificação pelos seus milagres. Ela está enterrada no interior do colégio, num jardim onde desponta essa enorme primavera. Dito e de sua história conta-se também a passagem aqui dos Bandeirantes. A Maria de Lourdes Figueiredo Scioli, que é secretária de Cultura e Turismo aqui em Itu, me trouxe para conhecer a casa do Bandeirante. E eu queria saber dela, qual é a importância de Itu nessa caminhada do Bandeirante? Ou dos Bandeirantes? Itu, nessa época das Bandeiras, era chamada a boca do sertão. Sim. Segundo o Francisco hoje eu estou em Itu, uma cidade com o nome pequeno, mas com as coisas grandes. Tudo é grande. Semáforo aqui é assim, é grande, né? Na sua cidade, o que você tem é orelhinha, porque orelhão é esse aí, ó. Viu? Grande também, né? Eu estou bem próximo de um viveiro de Palmeiras. Olha as mudas de Palmeiras aqui, como é que são. Mudinha. Bom, agora vamos falar sério. Itu, que tem a fama de ter coisas grandes, na realidade, a sua grandeza está na sua história. Porque Itu é berço da nossa república. quantos homens passaram por aqui. Itu é a cidade do passado e a cidade do futuro. Eu vou mostrar tudo isso daqui a pouco. Itu é muito mais do que uma simplicidade de coisas grandes. Itu é uma grande parte da história do Brasil. Aqui nessa cidade estiveram D. Pedro II, D. Pedro I, a que morou o regente Feijó, a que nasceu Prudente de Moraes. É, aqui nasceu o ideal republicano. Exatamente nesta casa aqui, que era a casa do Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, tornou-se uma casa da subversão. O que foi realizado nesta casa, a primeira reunião, a chamada Convenção do Itu, Convenção do Partido Republicano, Paulista, e aí começava a nascer a República Brasileira. Eu vou mostrar algumas peças importantes ali em cima. Vamos subir. A casa é muito bonita, é uma construção de meados do século passado. Esses azulejos já são de 1923, quando isso aqui foi transformado em museu. Mas eu quero mostrar a sala onde os que lutaram pelos ideais republicanos se reuniram pela primeira vez na chamada Convenção do Itu. Isso aqui é uma sala com móveis ainda da família Almeida Prado. Um piano, ó. Mas eu vou pra cá, pra essa sala. Aqui, exatamente aqui, começou a nascer a República Federativa do Brasil. Nesta sala foi realizada a Convenção do Itu. E nesta cadeira, onde eu estou sentado, sentou-se o presidente da Convenção, João Tibirissá Piratininga. O secretário era Américo Brasiliense. A cúpula da Convenção sentava-se aqui. Exatamente nesta cadeira, sentou-se Prudente de Moraes, que depois se tornou o primeiro presidente civil do Brasil, o terceiro presidente do Brasil. E 16 anos depois, era proclamada a República para a júbilo de todos os brasileiros e principalmente daqueles que iniciaram o movimento aqui em Itu. Aquele ali, ó, Marechal Deodoro da Fonseca, foi o primeiro presidente da República do Brasil. 100 anos já se passaram. E agora, nesse 15 de novembro de 1989, depois de um hiato de 29 anos, vamos eleger um novo presidente da República. Boa sorte, Brasil! Em tudo, Itu se envolve com a história do nascimento da República Brasileira. É uma cidade que conserva do seu passado glorioso os retratos do Brasil Colônia ou da Pré-República nas velhas casas em estilo muito bonito, nas ruas estreitas, nas ladeiras e nos passeios e principalmente nas suas igrejas como essa aí, Candelária, que aparece numa composição com a praça. Ou Igreja do Patrocínio construída pelo Padre Jesuíno e seus dois filhos. Ele se tornará padre depois de Viúva. Essa igreja foi reformada. Ao lado, o Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, fundado pela Madre Teodora, que para muitos opera verdadeiros milagres. Há para ela um processo de beatificação em Roma. Ela está enterrada no interior do colégio num jardim bem próximo desta enorme primavera. E tu tem também uma ligação muito forte com as entradas e bandeiras. Essa aí é a casa dos bandeirantes. Pertenceu a um deles e foi passagem obrigatória desses desbravadores. veja o seu interior. E tu é uma cidade onde o velho e o novo se completam. E esta vocação pela história e pelo passado criou nela a vocação também pelos antiquários de tal forma que aqui existe uma fábrica de antiguidades. Eles constroem o novo e logo em seguida levam as peças à velhice. Velhice bonita, é claro. Em Itu existe também uma das maiores criações de mangas largas paulista. Um cavalo disputadíssimo no mercado e na linha de sofisticação Itu não perde para ninguém. Hotéis luxuosíssimos para abrigar quem vem conhecer a cidade. Quem vem aqui pela curiosidade das coisas grandes ou das grandes passagens de Itu pela nossa história. E tem também uma das mais lindas paisagens arquitetônicas. Modernas, é claro. nas terras de São José. Um empreendimento que enche os olhos mais exigentes não apenas pela sofisticação das construções mas principalmente pelo verde que se perde em todos os horizontes. Vale a pena conhecer o outro lado de Itu muito grande também. Agora eu vou e no próximo sábado estarei em algum lugar do Brasil sempre com as imagens mais lindas do meu país. Até lá gente! Tchau! 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 Amém.